...de desenvolvimento econômico da primeira sessão legislativa. Registra as presenças dos deputados Vitório e da deputada Ana Paula. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O Fis da Secretaria do Estado da Cultura e Turismo, prestando informações relativas aos requerimentos 12.564, 12.567 de 2022 e do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artigo de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 12.565 de 2022. Obrigada. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Indagos os membros que podem fazer a matéria em bloco, podendo o deputado destacar a proposição do seu interesse. Deputado, Ana Paula, podemos fazer o requerimento em bloco? Sim, concordo. Deputado, Vitória. Concordo. Peço a marcação de presença, gente. Presidente, os terminais não estão registrando a presença, eu peço a equipe para que possa registrar para mim, por favor. Requerimento que seja encaminhada à Secretaria de Estado, Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para que se faça no bojo da ação. 1.044, Sol de Minas, levantamento das áreas ruais pertencentes a agricultores familiares na região do Norte de Minas e Vale do Jequitião, que possam receber microusinas de energia fotovoltaica. Autor, Comissão de Participação Popular. Requerimento 12.225, de 2022, turno único. Requer que seja encaminhada à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, pedido de providência para a inclusão de um plano de desenvolvimento multiterritorial da região metropolitana de Belo Horizonte, no eixo de desenvolvimento econômico de atualização do plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana de Belo Horizonte, em andamento. Autor, Comissão de Participação Popular. Requerimento 12.226, de 2022, turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Econômico, pedido de providência para o apoio à realização de encontros bilaterais com a Alemanha e o Estado de Minas Gerais, com o objetivo de promover o desenvolvimento de relações econômicas, culturais e sociais, bem como a transferência de tecnologia no âmbito das ações orçamentárias de 1.042 e 4.408. Autor, Comissão de Participação Popular. Requerimento 12.276, de 2022, em turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Econômico, pedido de providências para a execução da ação 10.020, Minas Reúbe, que seja considerado ao apoio dos consórcios públicos da implementação da regularização fundiária urbana, avaliada a possibilidade de se delegar a execução direta da regularização fundiária urbana da região metropolitana de Belo Horizonte para a agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte, com consequente redesenho de ações do próximo ciclo de planejamento 2024-2027. Autor, Comissão de Participação Popular. Requerimento 12.277, em turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Econômico e à Agência de Desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte, pedido de providências para que seja efetuada a ampliação da meta fiscal 10.020, Minas Reúbe, para o acréscimo de 900 títulos de propriedade urbana serem concedidas em 2023. Autor, Comissão de Participação Popular. Requerimento 12.289, em 2022. Requer que seja encaminhada à Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene, pedido de providências para que, no âmbito da ação 4.367, promoção de desenvolvimento socioeconômico do Norte e Nordeste de Minas Gerais, dê suporte à comercialização do artesanato na região de sobre a agência por meio de apoio à participação de feiras de artesanato nas regiões intermediárias do Monte Esclare, Governador Valadar, Teófro Autônomo e a participação em feiras de artesanato de âmbito nacional. Prioriza as mulheres do público beneficiário da ação e estude a possibilidade de desmembramento de ações de suas múltiplas vertentes da atuação, assegurando a ação para cada produtor no planejamento do próximo ciclo, de 2024 a 2027, autor comissão de participação para o popular. Requerimento 12.290, de 2022, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, pedido das providências para que se realize diagnóstico de situação de fruticultura ao longo da casa do Rio de Aquitinhonha, a fim de promover a estruturação de projeto de irrigação coletivo de incremento da fruticultura e de tecnificado da regularização ambiental das áreas agrícolas e preservação permanente do referido custo da água, autor comissão de participação popular. Requerimento 12.291, de 2022, requer que seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, e DEM, pedido de providências que visibilizem a ampliação de metas fiscais da ação 4.358, apoio às feiras livres para ampliar a geração de renda e desenvolvimento econômico, no local das regiões intermediárias, o governador Valadar, de Montes Claros, convite a ampliar o número de quites-feiras a serem doadas às prefeituras dessa região, autor comissão de participação popular. Requerimento 12.310, de 2022, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, pedido de providências para que, na execução da ação 4.279, artesanato mineiro para desenvolvimento regional, em 2023, seja contemplado nos municípios de São João del Rey, Tiradentes, Araxá, Ouro Preto, Seu, Diamantina e São Lourenço, e o distrito de Monte Verde, município de Camanducaia, autor comissão de participação popular. Requerimento 12.316, de 2022, requer que seja encaminhada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, pedido de providências com vistas que, nas linhas de fomento à pesquisa e à inovação, sejam selecionados projetos de estudantes e instituições de educação superior pública e privada do Estado, que visam criar tecnologias para soluções de problemas, desafios e enfrentamentos na oferta de serviços públicos. E essa instituição estude a viabilidade de conceder bolsa de estudantes dos projetos selecionados. Autor, comissão de participação popular. Requerimento 12.495, de 2022, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulação com a empresa de destaque e contabilidade limitada, localizada na cidade de Nova Serrana pelos 50 anos de funcionamento e excelência no serviço prestado. Requerimento 198, barra 2023, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulação com o Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, pela sua eleição para a presidente da Associação de Cidade Histórica do Estado de Minas Gerais. Requerimento 251, de 2023, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulação com o Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados Nova Serrana, Sindinova, para a realização da 26ª Feira de Calçados de Nova Serrana, Fé Nova. Autor, deputado Fábio Avelar. Requerimento 340, de 2023, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Sola Nicoleta Gormigero, pela posse do cargo de cônsul da Itália, em Belo Horizonte. Autor, deputado João Vitor Xavier. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vista. Deputado, se quer a prova e permaneça como estão. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência recebe o seguinte requerimento para posterior apreciação. Eu gostaria de passar aqui para os nossos colegas de comissão, deputado Vitor, deputada Ana Paula. Nós vamos adotar aqui o sistema de recebimento dos requerimentos em uma reunião e votar na próxima reunião. Todos os requerimentos aqui têm o mesmo teor. Então, nós vamos resumir aqui para ficar mais rápida a nossa leitura. Trata-se de... Então, vou ler o primeiro e depois vou só mudar a... Não, deixa o dia separado. Deputados, deputados, subscreve, requer a vossa excelência nos termos artigo 100 do Regimento Interno, seja lidado visita à Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, FederaMinas, no município de Belo Horizonte, para ouvir e conhecer as demandas do setor subsidiando a agenda de atuação dessa comissão para o desenvolvimento econômico do Estado. Autor do requerimento, deputado Roberto Andrade, deputado Ana Paula Siqueira, deputado Oscar Teixeira e deputado Vitório João. Da mesma forma, nós estamos requerendo também, com o mesmo teor do requerimento de uma visita ao requerimento 330. um requerimento ao sindicato, também do mesmo teor do sindicato, das organizações de cooperativo do Estado de Minas Gerais, a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, os autores são também os mesmos, ao BDMG, a Federação da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG, ao INDE, ao Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, ao SEBRAE, ao FECOMERCIO, ao SINDUSCON, sindicato da indústria da construção civil, à BRAZEL, que é a Associação dos Bares e Restaurantes. à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, à BH Aeroporto, administradora do aeroporto de Confins, à BDMG, ao CDL, à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da BIH, à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, SEINFRA, à CEMIG e à COPASA. Em votação, os requerimentos. Nós estamos recebendo, desculpe, perdão, nós estamos recebendo. Então, também, o requerimento também, estão recebendo aqui de autoria desse deputado, o deputado que se subscreve, requer nos artigos 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater políticas para produção, comercialização, registro, padronização, controle e certificação, entre outros, da cachaça em Minas Gerais. Autor, deputado Roberto Andrade. Requerimento, o deputado que se subscreve, requer que no artigo 100, o regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o projeto da Lei 3.961-2022, que autoriza o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, a promover linha de crédito especial para os taxistas autônomos vinculados à cooperativa. Então, recebemos esse requerimento da deputada Ana Paula Sequeira. Serão apreciados na nossa próxima reunião. Indaga os colegas, se querem fazer uso da palavra, apresentar algum requerimento. Deputada Ana Paula. Deputado Vitório. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião, determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.